o salve rapaziada mais um dia aqui ó duas e trinta e três da manhã gravando aqui mais um react aqui já e gu balanceado e biscate vou gravar aqui pra vocês aqui de um novo aplicativo que eu vou testar para ver como é que fica e porque no próximo vídeo anterior falava que o áudio estava muito baixo tal aí eu estou testando agora e o áudio ficou baixo porque gravei no horário que tipo o momento do menino então caminho ruim entendeu mas com esse aplicativo aqui de repete melhorar agora estou com o fone aqui eu falo microfone que do fone deu fala assim tá para lá bom sem muita enrolação começava com essa parada aqui e eu vou ver papapá na internet é que vai lá tô pequena demais porque vai tomar o cocão e pronto o o show que essa rola já e gu balanceado biscate na hora de ir para cima e aí ó eu acho que não sei não é para mim se rebeca O que é isso? 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 O que é isso?